Música 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 Oidele, oidele Oidele, oidele Sabote, dadesse, elum çose Kaybutma gele, dela mangi fare, diles de ço Sabote, dadesse, elum çose Kaybutma gele, Dino Iza, negovite tlama, bratia, Dino Iza, sestra, susana Dede, duje, brane, dje, ete, bende, dje, susana dje Oidele, bedino, bedino E se tornem, olum chão 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 Oh, mas que tá sabato que lupço E, oh, Dino Sabo, te já vejo Enum, jovem Isto mal, isto mal Aide Sabe que se rascam que táxi Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou Yaça, yaşam, dinam de chaves Elupçose, a cabelo, o posi, o bobi Onai baro, que Anglia, onai baro, o bobi A cabelo, a cabelo, a cabelo, o bobi Opudo, a cabelo, o có Espírito A cabelo, a cabelo, a cabelo Para os mais bons, e para o Lúncio! E para o Lúncio, o tênio de lunes! Ai, que gabra, majem o dano! Ai, não tem! Ai, não tem! Onde é Bobi? Oh, patro-dee, em bachar-se Oh, dee-doe, dee-da-dee-se, num-chose, empecha-vesse Mama, mama, shuuu Gal-gata-gata, ra-gal-gata-gata Aide, gore, 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 gore Hey, 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 yo, yo, yo O, Bobi, samo za vačo, e se razo, de gove, de tenjava, da sruite k' I odvačo za Bobi, šepak, aide, Bobi Eee, aee, kadu, kadu, ajde, Bobi Samo za Bobi, ajde, Bobi, jataremu gori, tamo šugat Go, 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 go you se nem se mant Això a made a era Oito, né? Mathe, bisraz, amare, prale, erosi, o carcho taxilegenda Aide, anza, bachok, anza, bachok Aide, bachok Aide, bachok Ama te dá, bachok E aide, bachok E aide, bachok Samo za páchka, metal I zo vas Tamoag Lupchotino e a Marni Marieta e o Marni Marieta Oh! Sabeu Harmonia Bestrita E produzindo Pachka Metal, o maior parou, o Generali, o Zelensari. E o Dino, só o Pedra Désske, MP Chavezske. E o Dino, só o Pernadésske, o Pachka Metal. E o Dino, só o Dvamata Mou, Brata. E o Zuzana, o Princesa. A que o Pachka Metal vos portei, mate, made, ou cui cabra mal, me mudará, o estou tem. Ai, de Pachka Metal, Pachkainde, aquel de Pranesem, é dinâncerem, O de novo eu não lhe se vizeza E vê que aia Aiei que lá vai Harmonia Aca não vou se gostar E não vai ser mais 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 Jesus viveu Um double eu não lhe seja E não vai sozinho E não vai ser mais 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 E não vai serездora Sozinho lastigo, irmão, sozinho lastigo. e da susa machina ta e da susa machina ta Boa pra maje burlada Opačka metal Bela maje barje Ajde pačka Sabote pra neser Bobi Ajde Bobi Ajde Dio Gangue la baba E sa moj Bobi Se pačka Ajde Bobi Ajde Dio Ajde Dio I kal do barmanipe I kal do barmanipe A ke to pravo pačka Žika Ava nava 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 Ava nava nava Ava nava nava Ava nava Jaša Pačko Jaša Jaša Boši O železari O železari O železari O železari Jaša Pačko O železari O železari O železari Ajde Pačka 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 O železari 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 Amém.